Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Bom, hoje eu estou aqui mais uma vez para responder ao pedido da Vanessa Tenório, que pediu que eu fizesse colorido em livros que eu ainda não tinha colorido nada. E mais um deles é esse aqui, que eu vou colorir hoje para vocês, que é Colorir Flores para Relaxar e Estimular a Criatividade. Eu já comprei esse livro faz muito tempo e não colori nada dele. Eu tenho cidades também, que daqui uns dias eu estarei fazendo também um colorido para vocês, que também foi pedido da Vanessa Tenório, tá? Então, eu escolhi essa página aqui. Na verdade, esse livro é assim. Ele aqui tem um desenho com umas linhas aqui para você colocar aqui o que você, qual o material que você usou nessa página, né? Ou nas duas, fazer algumas anotações. Na realidade, o colorido é nessa página e todas as costas do desenho vai ter um desenho com essas linhas para você colocar aí as suas anotações, né? Então, vai vindo todas assim. Então, são acho que quatro, se eu não me engano, quatro diferentes. Acho que aqui já se repete, não. São cinco, então. São cinco, gente. São cinco desenhos, tá? Aí, eu resolvi escolher essa gravura aqui para fazer para vocês, tá? Eu vou aproximar um pouco mais a câmera, porque tá um pouquinho longe, o desenho é pequeno, não é a página toda. Vocês não reparem a minha unha, pelo amor de Deus. Então, eu vou estar colorindo aqui com esse lápis da Neomund, tá? Da Neomund. Ele eu comprei na papelaria Tave, não sei se tem em outras papelarias, mas quem se interessar pelo lápis, eu comprei na papelaria Tave, tá? Eu mostrei a review dos lápis que eu comprei nessa papelaria e esse daqui foi um deles, tá? A caixa vem com 24 cores, é um lápis com mina de 4 milímetros. As cores são bem fortes, tá? Mas, como sempre, vocês sabem que eu faço aquelas coisas bem suaves, né? E eu vou começar pelo pássaro, gente. Eu escolhi aqui essas duas cores azul. Acho que é essa mesmo, né, gente? Porque o azul, o lilás deles aqui também é bem parecido. Bom, é isso mesmo. Eu vou estar usando essas duas cores aqui para colorir o pássaro, uma parte do pássaro. As asas dele, no caso, eu vou fazer o corpo com azul. E as asas, eu vou estar fazendo a asa e o rabo. Vou estar fazendo com esses dois aqui, que é o roxo e o lilás, tá? Então, eu vou começar primeiramente com o azul, eu vou estar fazendo um sombreado azul mais forte. Tá vendo se tá enquadrado mesmo, né? Então, aqui na parte do peitinho dele, da barriguinha, eu vou estar usando esse aqui mais forte, tá? Eu tô usando o lápis de forma suave, tá? Eu não tô botando... Deixa eu virar um pouquinho aqui, gente. Eu tô meio atrapalhada aqui, tá? Eu tô colorindo a noite, né? E a noite faz um pouco de sombra. Eu mudei a mesa de lugar, mas aonde eu coloquei a mesa acaba fazendo mais sombra ainda. Aí eu sou obrigada a colocar a mesa no local original, pra evitar um pouco mais de sombra. E a noite sempre dá, gente. Sempre fica essas sombras aí. Bom, eu dei uma arriscada aí. Agora eu tô esfumando ele aqui, ó. Tô dando uma esfumada aqui de leve. Bom, ser esfumado é de leve, né, gente? Não existe esfumado forte, né? Então, eu tô dando uma esfumadinha aqui, na cor, tá? Se eu quisesse misturar aqui o lilás e o rosto também ia ficar legal, mas eu não vou estar fazendo isso, tá? E eu não sei, eu acho que... Não, vai ser só assim, minha gente, eu peguei o lápis de volta. Quase que vai. Então, aqui, no restante da cabeça e no restante do corpo, eu vou estar usando esse azul aqui. Esse azul mais claro. Vocês podem estar fazendo essa mistura com dois tons de rosa, pode estar fazendo com os dois tons de lilás, até mesmo de verde, amarelo, laranja, né? Então, cada um vai fazer aí um pássaro, quando for colorir um pássaro aí, que tem muitos livros nossos aí, inclusive os importados, que tem muito pássaro pra colorir, né, gente? O que mais tem nesses livros por aí são pássaros, né? E eu estou fazendo aqui porque eu tô respondendo a um pedido de uma amiga querida aí do canal, que sempre tá interagindo comigo. Eu agradeço muito por isso, por ela estar sempre aqui comigo, coladinha comigo, sempre me seguindo aí e me incentivando a continuar com os coloridos no canal. E me pediu que eu não deixasse esse livro com todas as páginas em branco, que eu, né, todos esses livros que estão com páginas em branco, que eu colorisse, começasse a colorir, me animasse a colorir alguma coisa e fosse dando prosseguimento a eles. E é isso que eu estou fazendo aqui, tá? Colorindo esse livro que estava aqui em branco há muito e muito tempo. Deve ter no mínimo uns dois a três anos que ele tá parado aí, gente. Eu acho que eu também vou fazer aqui em volta esse azul, tá? Eu ia colocar aqui uma outra cor, mas eu acho que vou colocar essa cor mesmo, gente. não sei, não de vocês, de repente, vocês coloquem uma outra cor, mas eu vou estar colocando essa aqui mesmo, tá? Se quiser dar mais uma fortalecida aí nessa cor, né, porque quando você passa o outro, você passa um pouco, acaba passando um pouquinho por cima e dando uma desbotada e a gente pode dar uma fortalecida aqui também nessa cor, gente. Tá? Colorir aquilo e voltar até você ficar satisfeita com o resultado do seu colorido, tá? Então, não é só pegar pão, 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 acabou, não. Agora, eu vou estar utilizando essas duas cores aqui pra fazer o rabo e fazer a asa. eu fiz agora esses dias um pássaro aí que foi mais ou menos o esquema que eu tô fazendo esse aqui, tá? foi mais ou menos isso, tá? Então, eu fiz lá tudo de azul, mais fixo aquele giz pastel japonês, tá? É oleoso, é um giz pastel oleoso mais japonês. aqui eu já tô clareando bastante. Aqui também eu vou colocar, só que agora acho que eu vou colocar bem mais forte, bem, 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 bem mais forte. Então, aqui também no restante aí a gente vai, eu não sei se a gente é, gente, eu vou só dar uma sombreada aqui na parte de de baixo, no restante lá em cima a gente termina com o lilás mais claro, tá? Então, vou vir aqui e a gente pode tá passando em cima de tudo, tá? Esse lilás aqui já é um lilás mais rosado, hum? o que que eu falei? Se quiser passar em cima de tudo, a gente pode passar. Se não quiser tá passando, só dá continuidade misturando aí aonde a gente fez o sombreado. eu tô misturando aqui as cores, né? Eu não tô usando um tom só pra dar uma leveza aqui no colorido, não ficar aquele colorido fechado com uma cor só. Então, a gente quando a gente mistura as cores assim, a gente dá mais leveza né? ao trabalho com a mistura de cores. Bom, ele tem umas bolinhas aqui na cabeça, acho que eu vou colocar um mais escuro, não vou colocar esse mais claro mesmo. essas bolinhas aqui, ó, tem um bolotinho na cabeça, umas peninhas, né? Umas peninhas arrepiadas. Então, vou tá usando esse mais claro aqui, ó. Tá? E o restante do olho vai ficar assim mesmo. Tem aqui uma fruta, parece muito uma romã. Então, vou tá usando esse lápis aqui, esses lápis eles nem tem nome de cor, tá? Vou tá usando esse aqui, parece um pêssego, né? Então, o romã, tem romã mais ou menos nessa cor, tem romã bem vermelha, tem romã meio rosada, eu vou tá fazendo essa romã dessa cor aqui, tá? tem romã rosa vermelha, tem romã assim, cor de vinho, tem várias cores de romã. A minha aqui, eu tô colorindo com essa cor, eu ia colorir de vermelho, depois eu falei assim, bom, vai ficar parecendo uma maçã, que na verdade ela não é vermelha, vermelha, ela tem um tom avermelhado, mas é um tom mais puxado pro vinho, né? Não é um tom vermelho, vermelho, né? Parecendo uma maçã ou um morango. Então, eu preferi usar essa cor aqui, tá? Eu vou deixar um um espacinho aqui, um pouquinho mais claro, um pouquinho mais claro, não, vou deixar ele bem claro, pra simular aqui um brilho, tá? Um espacinho pouco aqui. Ali assim, usar uma cor de leve aqui, pronto. Tem uma coisinha aqui embaixo, eu vou estar usando esse verde claro aqui, o mais claro da caixa, pra tá fazendo aqui essas folhinhas. Poderia estar usando uma outra cor também. Tá? Aqui na parte do cabo, hoje eu vou estar usando uma cor aqui mais seca. Tá? tipo uma cor oliva, aí assim. Tá? Eu vou estar fazendo aqui a ponta dessas folhas também, com esse tom oliva, tá? Fazendo só em algumas folhas. É, fazendo essas todas aqui, gente. Tô meio confusa, né? Tô meio indecisa. É, vai ser isso mesmo. Vamos fazer aí umas folhas diferentes, gente. Então, fazemos essas aqui, e o resto eu faço depois pra não ficar fazendo só uma coisa aqui com vocês, né? E vou direto com esse verde aqui pra mim não usar aquele escurão. Vai ficar a parte de baixo um pouco mais escura. então, não vou tá fazendo aí todas as folhas, só vou tá fazendo algumas como eu falei, nem vou fazer essas todas que eu tava fazendo aqui, certo? Pra não prolongar demais aí o nosso vídeo, tá? vamos deixar aí o restante e o cabinho dos flores aí eu vou tá cadê? é esse aqui mesmo eu vou tá passando aqui ó um pouquinho desse desse marrom aqui do lado vou tá usando aqui ó pra passar do lado do cabinho tá vou vir de novo com aquele verde mais seco e vou tá misturando com esse marrom aí pra dar um efeito bonitinho tá fazendo algo diferente aí nesse nesse tronco tá tá misturando aí aquela cor marrom claro com esse tom de um verde oliva aí dá pra dar um tom diferente também pra mudar um pouco a minha dinâmica aí de colorir que eu sempre uso o mesmo tom né então também vou tá mudando de vez em quando é bom a gente fazer algumas cores diferentes aí fazer umas misturas diferentes gente tá depois eu termino aqui tá vendo aí ficou assim ó um tom diferenciado aí depois eu vou pro restante aí tá pra não cansar vocês essas flores aqui que eu pensei iam usar esse tom aqui mas tem outras flores aqui também tem várias outras flores aí né então gente vou fazer o seguinte fazer o seguinte vou tá usando essas daqui de repente eu uso esse aqui também não sei vamos ver gente vamos ver vamos ver o que eu faço nessas daqui eu vou tá usando olha esse amarelo aqui no centro puxando aqui olha tá dando pra vocês verem direitinho né deixa eu dar mais uma próxima vou tá fazendo assim assim ó eu fiz no meio dei uma puxada aqui e com esse tom mais claro eu vou tá misturando aqui nesse nesse centro aqui dessa flor tá misturando o amarelo com esse laranja clarinho clarinho dá uma diluída aí nesse laranja tá na parte da ponta essa parte de fora eu vou tá fazendo aqui ó com o laranja laranja ele tem uns risquinhos então vou tá acompanhando esses risquinhos ó em seguida eu vou vir com esse laranja claro e vou tá subindo aí deixando a ponta mais clarinha com esse laranja aqui vou até aqui eu não sabia o que eu usar ali no meio agora já já me decidi em qual cor eu vou usar tá vou usar essa cor aqui aqui no meio já aqui meu olhinho ali eu fiz amarelo a ponta eu usei o azul o laranja claro misturando ali o amarelo com o laranja claro e agora esta parte eu vou tá usando esse laranja aqui que é um laranja bem diferente aí né é um laranja bem clarinho mesmo então vou tá utilizando aqui nesse esse centro aqui dessa flor tá vou continuar ali também com vocês o restante ali eu vou continuar com vocês não vou continuar aqui bom gente eu vou agora com essas duas cores aqui esse vinho esse rosa aqui eu vou tá fazendo essa flor aqui né vamos ver aqui que eu vou arrumar aí com essas cores aí gente eu ia colocar vermelho na ponta mas eu não gostei da mistura com vermelho tá então eu achei melhor me aventurar com essa cor aqui vamos ver é porque essa cor aqui é meio roxiada tá é um rosa mas é um rosa meio roxiado ele ele é bem diferente do do rosa tradicional aí um rosa roxiado ficou faltando aqui a ponta acho que ficou bom gente acho que ficou bom depende aí do gosto de cada um de vocês aqui também fazer a mesma coisa a gente vou tá fazendo sombreado aqui em volta das das pétalas aqui de baixo quem quiser também tá usando aqui verde fazer verde ali também eu até tinha pensado nisso né naquela parte ali tá usando um verde mas eu preferi tá seguindo como fosse uma pétala de flor tá como se fosse flor não folha tá bom mas quem preferir colorir como folha também né vai ficar ótimo gente então vamos lá ai desculpe eu desliguei assim rápido aí né deu uma parada brusca é porque me deu ataque que desfirro gente eu tive que dar uma parada aí é porque tá esfriando gente aqui tá bem frio hoje já tem uma pancada de chuva bem forte aqui tá o clima caiu bastante eu moro eu moro em região serrana e aqui choveu esfriou automaticamente tá aqui faz frio o ano inteiro basta chover basta chover bastante que o clima esfria aqui a gente tem mais frio do que outra coisa então a gente usa agasalho no inverno agasalho no verão na primavera no outono cobertor também às vezes até no verão porque se chover demais esfria demais e pronto damos uma misturada aí na cor não custa nada né não custa nada damos uma misturada fica uma cor aí mais vintas e é isso gente é eu acho que é só eu acho que por hoje é só não era essa cor não mas não tem problema tá é bom gente eu resolvi marquei aqui com esse durex tirando na mesa e na mão tanto que ela tá assim meio esfoladinha pra tirar um pouco da cola e resolvi passar esse azul aqui mais claro tá deixa eu tirar daqui que fica melhor pra mim e vou tá usando aqui ó esse azul pra passar aqui na nessa parte delimitada tá já aqui embaixo não tem desenho eu achei melhor delimitar pra poder não ficar se eu passasse aqui no meio sem tá delimitado ia ficar todo irregular e assim fica uma moldura mais certinha então troca muito fácil né vocês podem tá usando aí fita crepe mas certifique de tirar um pouco da cola pra que quando vocês forem tirar daqui do papel não rasgar a folha do seu livro então eu antes raspava mas eu acho que assim além de ser mais rápido faz menos sujeira porque quando você raspa sempre sobra aquele ponto de pozinho e assim não tem perigo tá além de você desperdiçar menos o seu giz pastel seco você faz menos pó menos sujeira e eu acho que também você passa bem mais rápido do que com aquele monte de pó e dá mancha às vezes fica manchado porque acaba dando risco no desenho e assim e é isso gente eu usei o giz da Daiso tá esse aqui olha o básico tá vamos tirar agora aqui eu tô quase sem unha aqui gente não tá tá difícil gente tá difícil a gente tira bem levar devagar esse eu tiro aqui agora que foi o próximo que eu coloquei devagar 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 sem pressa não meti nada só calculei a olho mesmo e já tá saindo gente e olha aqui eu tirei a cola o máximo que eu pude e acabei de folar no livro ai 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 não parece muito não então foi isso gente espero que vocês tenham gostado a Vanessa Tenor principalmente porque ela queria que eu colorisse alguma coisa desse livro aproveitei e usei também o lápis da Neomund que eu ainda não tinha usado com nada obrigado por ter assistido até aqui fiquem com Deus e até o próximo vídeo amores bye 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 Tchau!